Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos, estamos aqui ao vivo, direto da Itália Central, estou aqui na Regione Marque, no laboratório do Centro Italiano de Análise Sensoriale, para transmitir essa aula muito especial para vocês, falando sobre os vinhos da Itália Central, e claro, estou aqui na Itália Central, é um país que eu sou completamente apaixonado, e com uma diversidade de vinhos simplesmente inexplicável, é inexplicável a diversidade dos vinhos italianos. E falar da Itália Central é falar de muitas coisas diferentes, é falar de uma diversidade incrível, é falar de uma cultura histórica incrível, assim, tudo na Itália praticamente, a gente olha para uma construção e diz, nossa, isso aqui deve ser antigo, você vai ler a placa, tem mais de mil anos. Estou numa cidadezinha aqui chamada Matélica, uma cidade linda, bem interiorana, dentro do Vale do Ézimo, que é um vale importante, que tem aqui a sede, o berço de uma denominação que eu sou simplesmente apaixonado pelos vinhos, chama Verdicto de Matélica, tem uma Dioti, uma Diotidi aqui, uma Dioti, uma Dioti G, de vinhos que são alguns melhores vinhos brancos da Itália, são simplesmente incríveis. E falar da Itália Central é falar de uma diversidade muito grande, é falar de muitos diferentes perfis de vinhos, é falar de muitos diferentes estilos de vinho. E assim, dos mais variados, dos mais impensados, dos mais inusitados aos mais clássicos, a Itália tem muito essa associação na o que é clássico, o que é convencional, o que é cotidiano da vida do italiano. Mas tem muitos vinhos aqui na Itália Central, que são poucos conhecidos, tem denominação aqui na Itália Central de vinho espumante tinto doce. Vernatia de Serra Petrona é uma denominação de vinhos espumantes tintos, e a maioria deles são doces. Olha que incrível, né? E para a gente começar a falar de Itália Central, a gente já começa a pensar um pouco no perfil do vinho italiano e esse perfil associado com o terroal, ou seja, com as influências geográficas. E principalmente se a gente pensa que na Itália Central é uma área que mistura áreas planas, áreas de montanhas, mas principalmente áreas colinárias, áreas de colinas, ou seja, aquilo que a gente olha um pouco da Toscana, aquelas colinas relevantes, aqueles relevos ondulados lindíssimos, isso é muito presente na Itália Central. Muito, muito presente. E na Itália Central a gente tem um pouco de uma moderação maior entre o que a gente encontra no norte da Itália e o que a gente encontra no sul. O norte é muito mais fresco, né? Tem fronteira lá com a França, com a Áustria, com a Suíça, tem os Alpes, né? Literalmente todo o norte da Itália são Alpes. É frio, então os vinhos são vinhos de frio. São vinhos com acidez maior, são vinhos com aquele perfil um pouco mais fresco, são vinhos com tanino um pouco mais marcado. Quando a gente vai para o sul da Itália, a gente vê um perfil completamente diferente, é uma região um pouco mais plana, mais praiana, mais quente. E os vinhos ganham peso, ganham corpo, ganham um pouco mais de álcool, um caráter de fruta sobremadura. O centro da Itália é o meio do caminho, né? É uma moderação super importante porque está entre o frio do norte e o calor do sul. E a gente encontra aqui nesse meio do caminho, ou seja, nessa Itália central, vamos chamar assim a partir de agora, algumas das regiões mais importantes, mas vinhos que estão mais moderados, podemos assim dizer. Ou seja, vinhos que estão um pouco mais... nem tão quentes, nem tão frios. E aí a gente já começa a pensar regiões aqui extremamente importantes, como o caso da Toscana, né? Que a gente vai ter a Toscana aqui nessa costa do oeste, mas não é só a Toscana. Talvez a Toscana seja a mais representativa dessas regiões. Mas aqui a gente tem regiões como o próprio, começando lá pela Emília Romanha, passando pela Toscana, chegando ao Lácio, que é onde tem a capital Roma, mas também passando pela Úmbria, bem no centro da Itália, depois chegando no Marque, chegando em Abruzzo, um pouquinho em Molise. Então a Itália central tem várias regiões aqui super importantes e que cada região, e a Itália geograficamente ela é dividida por regiões. Então são 20 regiões e dentro dessas regiões aqui a gente vai ter, claro, diferentes províncias, que seriam como se fossem os estados dentro das regiões, e dentro de cada província várias cidades, né? várias comunes, comunas, que vão expressar muito dessa cultura local, porque cada região tem uma cultura diferente, e claro, cada região vai ter as suas influências de terroir muito importantes. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente vê nessa Itália central. Essa foto aqui eu fiz ontem, tá? Eu fiz ontem lá na Úmbria, e vocês conseguem ver o centro aqui desses vinhedos, e se vocês olharem lá ao fundo vocês vão ver uma cadeia de montanhas, mas se vocês vão olhar os vinhedos eles estão numa área um pouco mais, entre aspas, plana. Ao fundo vai se ver cadeias de montanhas. Então a Itália central, ela também reúne não só essa moderação de temperatura, mas também com essa moderação que a gente chama de relevos. Claro, falamos que na Itália central a gente vai ter uma mistura entre um pouco de áreas montanhosas, um pouco de áreas planas, mas principalmente áreas de colinas. Ou seja, vamos ter vinhos de montanha, vamos ter vinhos de áreas planas, vamos ter vinhos de áreas costeiras, e vamos ter vinho principalmente colinário de colina. E as colinas elas são super importantes, porque elas ajudam muito no perfil dos vinhos. Ou seja, de acordo com a exposição da colina, ou seja, para onde ela está virada, ela pode ter uma melhor ou uma pior maturação da uva, que isso vai se expressar diretamente no perfil dos vinhos. Então a gente olhando só essa imagem aqui, a gente já vê um pouco do que é essa Itália central. Porque a Itália, ela também vai ter uma cadeia montanhosa super importante, que cruza todo o centro da Itália, chamada Peninos. Então por mais que a gente tenha as regiões costeiras, tanto leste quanto oeste, a parte central da Itália toda, não só o centro da Itália, mas toda a parte central, literalmente de norte a sul, ela é cortada por uma cadeia montanhosa, que é essa cadeia montanhosa chamada Peninos. E por isso que muitas áreas da Itália central também são áreas montanhosas. E se vocês olharem nessa outra imagem aqui, vocês vão ver lá no fundo, é a cadeia dos Peninos. Então, os Peninos, eles também vão ter uma influência importante no perfil, vamos lá, vão chamar das influências de terroate cada local. É bonito assim a gente olhar. E tem uma coisa muito legal da Itália, é que essa diversidade de terroir se expressa na diversidade do perfil dos vinhos, mas também na cultura local. Então, eu rodei muito no norte da Itália os chamados vinhos de montanha, que é hoje uma das áreas mais destacadas dos vinhos italianos, são os vinhos de montanha, e eles estão defendendo muito isso, eles estão levantando muito essa bandeira, vinhos de montanha, como é o caso do Vale da Osta, que eu estive visitando, como é o caso de Valtelina, como é o caso... E eles defendem muito essa cultura, eles estão cada vez mais destacando e salientando essa especificidade local. O que cada local tem de especial? O que torna cada local único? Pode ser montanha, pode ser colina, pode ser áreas planas, pode ser o solo, pode ser... E isso é muito legal, porque é o que a gente vai encontrar expresso no perfil dos vinhos. É o conceito de terroir a nossa essência, ou seja, aquele vinho só vai ser elaborado daquele jeito ali, porque essa soma de características só é encontrada naquele local específico. E uma coisa legal para a gente pensar da Itália, vocês podem ver aqui nesse mapa de chuva, é que a gente vai ver que a Itália Central também tem uma moderação importante de chuvas. E até eu botei aqui para vocês, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho maior, e vocês vão ver que a Itália Central, claro, ela concentra uma moderação de chuvas interessantes, mas tem um ponto bem importante aqui, que vale salientar. Qual é? O ponto importante aqui é que a Itália como um todo, ela tem o que a gente chama de influência mediterrânea. A influência mediterrânea, o que é? É que, principalmente, os verões, eles são mais quentes, mais secos e longos. E no verão é o momento em que a videira está amadurecendo a uva. O ciclo da videira, o momento mais importante, é realmente na primavera, principalmente no verão. Como os verões aqui são mais secos, mais quentes e longos, o que acaba acontecendo é que isso favorece muito o amadurecimento das uvas. Isso é o que a gente chama de clima mediterrâneco. O clima mediterrâneco tem um meio do caminho entre os climas mais continentais, que são de extremos, ou seja, inverno muito frio, verão muito quente, e os climas oceânicos ou climas marítimos, onde tem uma moderação maior de temperatura, ou seja, os extremos não são tão marcados. O inverno não é tão frio, o verão não é tão quente. O clima mediterrâneco é mais ou menos o meio do caminho. O inverno é relativamente frio, o verão é um pouco quente, mas principalmente ele é mais quente e mais longo, e também mais seco, o que favorece o amadurecimento extra das uvas. E esse é um ponto importante aqui da Itália Central, porque acaba que as uvas, elas conseguem amadurecer muito bem, tem uma moderação importante, ou seja, que estende um pouco o perfil de amadurecimento e o ciclo da videira, ou seja, consegue estender esse amadurecimento, e esse estender esse amadurecimento também faz com que as uvas consigam concentrar um pouco mais de sabor e desenvolver precursores aromáticos que vão ser importantes para o vinho, para ele principalmente ter mais complexidade de aromas e de sabores. Então, os vinhos da Itália Central, eles são vinhos normalmente com bastante sabor. Claro, tudo vai depender do perfil do produtor, o produtor que vai definir o que ele quer. Se ele quer fazer vinhos mais concentrados, se ele quer fazer vinhos mais frescos, leves, sempre depende do produtor. Mas, para vocês terem ideia, eu estava visitando ontem a Lungarotti, Lungarotti é um produtor aqui da Umbria, bem no centro da Itália Central, literalmente, e vou mostrar para vocês aqui a Umbria, só para vocês relembrarem, que a Umbria aqui é bem no meio do caminho, entre a Toscana e o Marque. A Umbria não tem nenhuma área que é costeira, ou seja, com acesso ao mar. E eu estava visitando ontem a Lungarotti e conversando com eles, eles têm um vinhedo, que é o vinhedo que eles fazem, o vinho que é o Tordiano Reserva, aonde eles têm praticamente, praticamente, algo em torno de dois a três cachos por videira. Ou seja, é um volume muito baixo de produção, onde eles fazem o vinho da Montique, que é o vinho ícone da Lungarotti, Rosso, né? E ele é um vinho muito concentrado, ele é um vinho à base de Sangiovese, aonde eles concentram muito e eles querem fazer um vinho concentrado, ou seja, eles têm um volume bem menor e fazem um vinho bem mais concentrado. Então, é uma escolha do produtor. É uma escolha do produtor. Então, ele, ele, produtor, pode definir se ele quer mais volume, menos qualidade, ou se ele quer menos volume e mais qualidade, mais concentração. E na Itália Central, essa diversidade de influências de terroir, são bem pertinentes, porque, e a gente olhando aqui, nesse mapa, a gente vai ver, e aqui a gente está vendo, quanto mais verdinho no mapa, mais plano, quanto mais escurinho, mais altitude, a gente vê o quanto a Itália Central, ela é fragmentada, o quanto ela é com relevos, com diferentes altitudes, desde áreas que passam aí, chegando a 1.800 metros de altitude, como é o caso do Monte Amiata, na Toscana, que é a região do, onde se produz, a região de Montaltino, onde se produz o Brunel de Montaltino, até áreas costeiras, tanto aqui para o Tirreno, quanto para o Mar Adriático, com perfis muito diversos. E nessa Itália Central, a gente encontra também, muitas diferentes composições de solo, desde solos muito ricos em calcário, solos muito ricos em argila, argila dá um pouco mais de peso, dá um pouco mais de intensidade para os vinhos, a gente encontra solos, o solo calcário traz normalmente um pouco mais de frescor, um pouco mais de acidez, a gente encontra solos de marga, a gente encontra solos vulcânicos, a gente encontra solos aluviais, a gente encontra uma composição de solos muito, muito grande. Chega a ser até difícil da gente definir um único perfil de solo dos vinhos italianos, porque é muito amplo, depende de cada área, e pode mudar muito, simplesmente de poucos metros de distância de uma área para outra, pode mudar muito o perfil dos vinhos e a composição do sol. E olhando um pouco mais aqui, e falei para vocês antes, a Itália hoje tem mais de 400 denominações entre DOCs e DOCGs, e na Itália Central, a gente tem uma grande quantidade dessas denominações. E um ponto importante que precisa ficar claro, que é bem importante para nós, é essa questão dessa ideia de denominação dos vinhos italianos. Porque denominação, seja uma DOC ou uma DOCG, elas não são sinônimos de qualidade, não significa porque o vinho está dentro de uma denominação que ele vai ter mais qualidade. Claro, tem denominações que são mais prestigiadas que outras, sem sombra nenhuma de dúvida. E tem muitas denominações que geram um valor agregado maior para os vinhos, também sem sombra nenhuma de dúvida, não é isso? Mas não é porque está dentro de uma denominação que o vinho tem qualidade. Ah, não é porque é um barolo DOCG que é bom. Não. Denominações, elas dão um direcionamento para o perfil dos vinhos. Ou seja, as regras das denominações, elas dão um direcionamento para os estilos e perfis que os vinhos serão elaborados naquela denominação. Então, por exemplo, Barolo. Barolo, lá no norte, aliás, vamos trazer para a Itália Central, já estamos falando de Itália Central, Brunello de Montaltino. Brunello de Montaltino, que é uma DOCG, aliás, a DOCG é uma DOCG da Toscana, é a DOCG de maior valor agregado dentro da Itália, que mais gera dinheiro para a Itália entre as denominações, muito importante, inclusive. A DOCG, Brunello de Montaltino, diz, olha, o vinho para ser Brunello de Montaltino, ele precisa seguir todas essas regras, dizendo assim, olha, só pode ser elaborado com a uva Sangiovese, só pode se fazer vinho tinto, tem no mínimo quatro anos entre amadurecimento e envelhecimento para ir para o mercado, não significa que todo Brunello de Montaltino vai ter uma qualidade muito alta, não significa que todo Brunello de Montaltino vai ser bom, mas você sabe que para ser Brunello de Montaltino tem que seguir aquelas regras, então dá um direcionamento de vinho. Normalmente Brunello de Montaltino feito com Sangiovese são vinhos mais intensos, pesados, gastronômicos, são vinhos com grande acidez, com vinhos com uma intensidade tanilo muito alta, o vinho para ficar quatro anos antes de ir para o mercado a uva tem que ser com uma concentração muito grande e o vinho vai ter que ter uma concentração muito grande e, bom, enfim. Então dá um direcionamento para o perfil dos vinhos, isso todas as denominações italianas são assim. Claro que as DOCGs elas dão direcionamentos mais rígidos, direciona, leva a produtos com regras mais específicas e que normalmente vão também ser mais caros porque essas regras específicas são mais restritivas e faz com que os produtores para elaborar a denominação eles têm que gastar mais. Os volumes são menores, as regras são mais rígidas, tudo é bem mais complicado e, claro, o preço do vinho acaba sendo um pouco mais representativo, ou seja, o preço acaba sendo maior. E aqui até marquei nesse slide aqui para vocês as regiões da Itália Central partindo da Emília Romanha que tem mais um pouco de volume passando aqui um pouquinho por Abruzzo, pelo Lásio, pela Úmbria, que é as principais regiões, a Toscana também, que tem um volume significativo. Marquei aqui algumas para vocês, para vocês verem um pouco desse comparativo entre a elaboração de vinhos brancos versus vinhos tintos. E aí os tintos incluindo aqui os vinhos principalmente rosados e aí dá para a gente até fazer um direcionamento por uvas, entre uvas tintas e uvas brancas. Vamos pensar que as tintas vão para, entre aspas, vinhos tintos e rosados. Vamos pensar assim, vamos simplificar dessa maneira. E a gente vê que tem uma diversidade também muito grande, ou seja, a Itália Central também ela é dividida um pouco nesse perfil diferente de vinhos. E aqui vale um comentário. Do que eu tenho visto aqui na Itália Central, o crescimento muito grande de alguns diferentes estilos de vinho. Bem importante isso. Como, por exemplo, vinhos rosês. A gente está vendo cada vez mais vinhos rosês aqui na Itália, seguindo uma tendência mundial. A gente tem visto cada vez mais vinhos espumantes aqui na Itália Central, seguindo também uma tendência de vinhos mais leves, vinhos mais frescos. Vinhos espumantes tendem a ser mais, um pouco mais leves normalmente que vinhos tintos, normalmente mais gastronômicos, mais intensos, normalmente como Itália Central como um todo, né? Vinhos muito gastronômicos, vinhos muito intensos, principalmente os seus tintos. Então a gente tem visto os vinhos mais frescos surgindo. Vinhos mais fáceis de serem bebidos, vinhos, principalmente vinhos com menos maturação, mas principalmente menos extração. A uva, claro, tendo uma boa maturação, uma maturação correta, mas menos extração. menos extração em que sentido? Principalmente fazendo vinhos menos pesados, vinhos menos tão cansativos muitas vezes. E isso também eu considero bem positivo, é um fator bem relevante. E a gente olhando esse mapa aqui, que a gente falou, né, sobre o um pouco mais frio no norte, um pouco mais quente no sul, o centro da Itália favorece um pouco mais esse perfil de vinhos mais frescos, mas também com uma maturação bem adequada, bem interessante. A gente consegue ter uma boa maturação das suas uvas para ter vinhos também com bastante sabor, com bastante aroma, que isso é bem importante, né? Não basta só ter uma acidez mais destacada. E esse é um ponto importante quando a gente fala de vinhos mais frescos. Não são só vinhos com mais acidez, são vinhos de modo geral que também são um pouco mais leves, são vinhos que têm um pouco menos de álcool, mas também têm o perfil de aromas de frutas mais frescas. Ou seja, vinhos pensados para serem mais fáceis de serem consumidos. Então, o centro da Itália modera um pouco essa temperatura, tem essa boa possibilidade de fazer vinhos intensos, vinhos concentrados, mas principalmente em sabor. Pode-se fazer vinhos alcoólicos, se tem alguns vinhos alcoólicos e tem técnicas inclusive para se fazer isso como técnica de apacimento. Mas, a gente está vendo exatamente o caminho inverso. Mesmo os vinhos de apacimento, eles estão ficando mais frescos, eles estão ficando mais fáceis de serem consumidos. E antes da gente entrar um pouquinho nas regiões, eu falo um pouquinho do que eu estou vendo aqui de mudança dentro das regiões e claro, um pouco do que é tradicional, mas um pouco também de mudanças que eu estou acompanhando. Deixa eu trazer aqui algumas interações de vocês, que vocês têm trazido aqui, que eu acho que são interessantes. Aqui o Rodrigo falando, acho que a própria Constituição Histórica da Itália de não ter unidade política permitiu a formação de várias culturas vinhateiras. É verdade, Rodrigo, concordo com você. A Itália é unificada há pouquíssimo tempo, a Itália é um país há pouquíssimo tempo. Então, falando aí de final de 1860, mais ou menos, que a Itália se tornou um país unificado até lá, ela era muito fragmentada. Não à toa que das 20 regiões italianas, 5 são regiões autônomas. 5 são regiões autônomas. Regiões autônomas é uma região que é parte do país Itália, tem a língua italiana oficial e tudo mais, mas tem outras flexibilidades devido à cultura, como, por exemplo, um segundo idioma oficial. Então, eu estava no Vale da Osta, que é lá no norte, lá na fronteira com a Suíça e com a França, e lá se fala francês regularmente, dentro da Itália. Idioma oficial, italiano e francês. As crianças são alfabetizadas no Vale da Osta em francês, dentro da Itália. Então, isso é uma região autônoma, que mostra essa cultura que a Itália fragmentada tinha, fazendo a parte da Itália. Ainda é, tem essa cultura muito forte e francês. Bom, isso é, falar de Vale da Osta é um papo para outra aula. Deixa eu trazer mais algumas interações de vocês aqui, que eu acho bacana, que o Fernando mandou aqui uma pergunta. Professor, em relação aos espumantes, existe uma predominância do método de elaboração ou depende muito do produtor que oferecer? Aliás, ótima pergunta, Fernando, boa pergunta. O que a gente tem visto aqui, tá, gente? espumantes ganhando um destaque muito grande, mesmo em áreas e denominações aonde não se tem espumante como referência. Aí o que que se faz? Os produtores, porque as regras das denominações são rígidas, né, as DOCs e ainda mais as DOCGs. Então, o que que os produtores fazem? Para poder fazer vinhos com diferentes estilos fora das denominações, eles vão classificar os seus vinhos como IGTs. E aí eles podem fazer com uvas diferentes e estilos diferentes, normalmente as IGTs são bem amplas. Então a gente tem visto muito isso que produtores representativos importantes fazendo vinhos, classificando como IGTs para que possa fazer vinhos com estilos diferentes. Fernando perguntou a questão de métodos. A gente tem visto muito método tradicional crescendo, assim como o método Charmá, aqui chamado de Martinot, mas principalmente espumantes com mais sabor. Mesmo método Martinot, que é o método Charmá, segundo a fermentação em Tain, com mais sabor. A régua de qualidade dos espumantes italianos como um todo, além de ficarem mais frescos, está subindo e tendo mais qualidade. Eu tive, né, é no norte também, frente à corta, espumantes simplesmente espetaculares. Método tradicional, qualidade altíssima. no sul da Lombardia, outrepó pavese, outrepó, um método clássico, que é uma denominação só para espumantes, e método tradicional, altíssima qualidade. Estamos vendo aqui no Marque, espumantes com uma qualidade muito, muito alta, feitos com verdículo, principalmente. E nessa Itália Central como um todo, a gente também tem visto muitos vinhos espumantes aparecendo, ganhando destaque. Inclusive, eu marque aqui, estudando uma denominação para vinhos espumantes, né, tradicional, base de verdic, e tudo mais, que deve sair em breve numa qualidade também muito, muito alta. Então, indiferente do método, seja tradicional, seja Martinot, né, segunda fermentação em tanque, qualidade maior. Ah, mas só tem vinhos de qualidade alta? não, não é isso que eu estou falando, né, o que eu estou falando é que tem diferentes perfis de vinhos e a qualidade, de modo geral, tem subido. Né? A Giane perguntou o nome de um bom produtor de espumantes. Nossa, Giane, são tantos, aí depende do que você procura, né, se quer vinhos espumantes mais leves, se quer vinhos espumantes mais intensos, se quer vinhos espumantes mais do norte, da Itália Central, tem muitos, muitos, a maioria dos produtores hoje na Itália, principalmente na Itália Central, eles têm feito espumantes também, junto com a sua linha de produtos, mesmo que esses vinhos não sejam classificados como DOCs ou DOCGs, e eles acabam classificando como vinhos regionais, né, ou como vinhos IGTs. Então, depende muito, eu ia falar de vários aqui, e se tu quiser ser mais específica, Giane, colocar um direcionamento para o espumante, eu posso citar alguns produtores, né, poxa, tem vários, né, eu vou visitar um produtor na segunda-feira aqui no Marque, né, que vai ser na segunda, que é um produtor chamado Piavalta, que é um, faz com verdíquio, ele está na região de Castelo de Iese, e que faz um espumante, que é um, qualquer coisa de espetacular, né, um produtor biodinâmico, né, as ruas tomas orgânicas, né, e é um exemplo, assim, então depende muito do que que a gente está falando de perfil de espumantes. Vamos ver quem manda aqui, Rodrigo mandou, Umbria, Piemonte, Vale da Osta, Trentino, são as únicas regiões da Itália sem acesso ao mar, é verdade, né, tem algumas regiões da Itália que não tem acesso ao mar, a Itália é uma grande península, né, vamos pensar assim, a gente pode pensar a Itália como boa parte dela dentro do mar, literalmente, né, uma grande península. Então, essa é uma, é um bom direcionamento para a gente pensar dos vinhos como um todo da Itália. A Carla Puccini falando, que viagem linda, professor, delícia estar seguindo seus stories, ama a Itália. Ah, eu também amo a Itália, né, obrigado pela mensagem e sim, simplesmente espetacular, então, muita coisa, muita coisa incrível aqui, né, e essa, acho que tem muito disso, assim, a régua de qualidade de modo geral tem subido, né, então, isso é legal, e se a régua de qualidade sobe, todo mercado ganha, né, nossos consumidores, produtores, claro, produtor, porque vai cobrar mais pelo seu produto, mas principalmente consumidor que tem acesso a coisas diferentes com uma qualidade maior. A Randa Monteiro perguntou, professor, na aula passada, fiquei pensando sobre os, sobre os valores, como funciona a questão o valor e qualidade. Poxa vida, boa pergunta, Randa. Essa é uma pergunta muito ampla, quer dizer, aliás, a pergunta, ela é direcionada, mas a resposta, ela é muito ampla. Quando a gente fala, eu não gosto muito do termo custo-benefício que a gente fala, né, mas eu entendo muito ele, ou seja, é o quanto você recebe pelo que você paga. A grande questão é, essa referência de custo-benefício para quem? Tem gente que toma 20, 300 reais, pode tomar todo dia, para eles é exatamente o quanto que ele paga, 300 reais e o vinho vai entregar para ele. Tem pessoas que, que podem tomar de vinho, é vinho na faixa de 50 reais, vamos lá, 30 reais, 40 reais, seja o valor que for. Então, é quanto você paga pelo vinho versus o que você recebe. Vou falar especificamente do que eu tenho visto aqui na Itália. A qualidade média dos produtos estão subindo e tem produtores entregando uma qualidade muito alta por um preço muito interessante. Vou dar o exemplo para vocês. Eu vou provar o Rubesco agora com vocês daqui a pouquinho que é da Umbria, da Lungarotti, tá? Aqui. Esse é um produto que ele aqui na Itália custa 8 euros. 8 euros. Para vocês terem uma ideia, 8 euros na Itália é um preço, ok, é um preço, não é barato, vinho barato na Itália em garrasca é 2 euros, mas 8 euros é um vinho interessante. Vinho caro aqui começa a partir da faixa de seus 25 euros, 20 euros, assim como um todo. E esse vinho custa 8 euros, eu paguei 7 alguma coisa. Ele entrega muita qualidade por 7 euros, por 8 euros. Entrega muito. No Brasil ele custa uns 250, o que importa Lungarotti para o Brasil é a Mistral. Ele custa uns 250 reais. Para o Brasil, ok, pegando a média de Brasil e tudo mais, ok, não é barato, mas é pagável. Vamos falar assim, na Itália por 8 euros é um vinho que entrega muito, é um vinho que entrega muito, que é super interessante para a gente, está pensando assim, mas a gente está provando o vinho, quanto ele está entregando e verso que a gente pagou. Então seria mais ou menos isso, é quanto você paga verso que você recebe. A régua de qualidade subindo, bom, a gente vai normalmente pagar um valor parecido com o que a gente pagava recebendo vinhos de uma qualidade maior. Seria mais ou menos isso. Vamos lá, conheça a Toscana, a Marina falando, conheça a Toscana, tenho memória afetiva com a região de Luca, que é lindíssima, Luca é uma cidade incrível na Toscana, linda, linda, linda. E onde passamos férias na fazenda de uns amigos na minha infância. Olha que legal, parabéns Marina, Luca é lindo, viu? Toscana como um todo é linda e Luca realmente é incrível. Tá, vamos avançar um pouquinho mais nos nossos conteúdos, tem bastante, vocês viram trazendo bastante perguntas e são todas bem pertinentes, mas vamos avançar um pouquinho mais aqui nos nossos conteúdos, a gente entra na Toscana e daqui a pouco eu volto aqui e trago um pouquinho mais de interação, certo? Bom, começando pela Toscana. A Toscana é o que talvez traduza a Itália Central, uma região muito de colinas, onde a uva principal é a Sangiovese, existem também vinhos brancos, mas a maior parte, o maior destaque são os vinhos tintos, e aí podemos citar Chianti, Brunello de Montaltino, o que a gente tem visto na Toscana como um todo, tá? E aqui a gente está passando um vinho, passando um pouco do que é tradicional e um pouco do que se tem mudado. A gente tem visto vinhos cada vez mais equilibrados na Toscana, então aquela busca por vinhos cada vez mais pesados, intensos, mudando. E principalmente o que a gente tem visto na Toscana é um equilíbrio maior entre castas internacionais e castas autóctones. Castas internacionais são as castas de grande prestígio internacionalmente, falando Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Sirá e outras tantas. Durante muito tempo a gente viu aquela migração das castas autóctones para castas internacionais, principalmente por causa do destaque dos super toscanos. Agora não. O que a gente tem visto é uma moderação maior. Não é que as castas internacionais estejam perdendo espaço, não é isso, mas elas transitando muito bem entre uvas autóctones e uvas internacionais. Então isso bem legal, isso é bem significativo. Vinhos mais frescos, claro, ganhando mercado, vinhos rosês aparecendo muito bem, vinhos espumantes aparecendo muito bem. Não deixe de ter os vinhos intensos e potentes, que são grandes destaques aqui da Toscana, como vindo nobre de Montepulciano, Brunello, que antes e outros. Mas eles um pouco mais equilibrados, eles com um pouco mais de sabor, eles com um pouco mais de equilíbrio nas suas características, que é super relevante, não só com potência, mas principalmente essa potência sendo balanceada por um pouco mais de frescor, por um pouco mais de sabor, fazendo vinhos mais, com persistência maior, não só com mais peso. E isso é muito significativo. Conversando com alguns produtores, o que eu tenho visto assim também como muito significativo? Aquela onda de se fazer vinhos para prestígio internacional, principalmente os grandes críticos, passou. Passou. Então, eu tenho que fazer vinho para ser pontuado, eu tenho que fazer vinho porque vai vender mais assim, vão pagar mais caro? Isso passou. Os produtores são cada vez mais fazendo vinhos de acordo com o que eles entendem que é o melhor. Seja a casta internacional, seja a casta autóctone, seja a madeira nova, seja a madeira velha, seja a bote grande de madeira, seja a bote ou barrica pequena, nova, madeira francesa, seja, enfim, cada um com seu estilo, cada um com as suas características, mas tentando fazer produtos melhores. E esse, eu considero um ponto bem importante. Não é que a onda dos super toscanos perca a relevância quando a gente fala de toscano, não é que a onda ah, tá, mas agora os super toscanos passaram, não vão terminar, não, não, não é isso, gente. Os super toscanos continuam existindo, as castas internacionais na toscana continuam existindo, mas essa onda reversa da supervalorização das castas internacionais, essas passaram e isso é muito bom. Tanto que a gente já vê discutindo denominações como o chianti, já discutindo o fator de, primeiro, permitir fazer vinho 100% com sangiovese, que até pouquíssimo tempo não era permitido em chianti, né, chianti clássico agora já pode fazer, e o chianti não clássico, que é nas áreas externas, a chianti, é outra denominação de chianti, que chianti é dividido em chianti clássico e chianti apenas, a denominação de chianti também já permitindo, discutindo a permissão de fazer vinho 100% sangiovese dentro da denominação, que eu considero bem positivo, porque não é que não se permita fazer com blend, mas permite-se também fazer com uva 100% autóctone, uva 100% sangiovese, que é a uva principal de chianti. E, claro, os super toscanos, como referência às castas internacionais da toscana, continuam valendo e vão continuar existindo e tudo mais. Esse é outro ponto bem importante, e eu poderia falar isso também da Emília Romanha, eu poderia falar isso também da Toscana, eu poderia falar isso também da Umbria, eu poderia falar isso também do Marque, é que os produtores, eles estão um pouco menos apegados àquela necessidade de fazer vinhos dentro da denominação e fazer aquele vinho com aquelas determinadas características que agradariam o mundo, por exemplo, comercialmente falando, são vinhos para agradar comercialmente, não, eles fazendo vinhos mais com a sua cabeça, com a sua ideia, do que eles entendem, não, eu acho que vinho tem que ser assim, eu acredito nisso, vou fazer assim, e isso é muito bom, isso, e quando a gente fala, por exemplo, da Emília Romanha, isso eu considero muito positivo, porque Emília Romanha, por exemplo, ela tem uma diversidade gastronômica incrível, a Emília Romanha tem produtos gastronômicos impressionantes, e simplesmente incríveis, eu parei para comer agora, alguns dias atrás, lá na Emília Romanha, e fui comer um paninho, um sanduíche, gente, Emília Romanha tem mortadela bolonha, tem protiuto de parma, tem azeites incríveis, tem parmigiano-ridiano, que para mim é o melhor queijo do mundo, tem grana padano, tem, gente, há tanta diversidade gastronômica, que eu estou passando, nossa, eu nem sei o que eu vou comer, de tão bom que é tudo aqui, e nos vinhos, isso de certa forma acabou não se expressando, porque uma gastronomia tão rica, acabou que o vinho não ganhou tanto destaque, tanto que o que acabou ficando mais famoso na Emília Romanha foi o Lambrusco, que é um vinho muito simples, um vinho espumante, de seco a doce, de branco, rosês, até tintos, mas com uma qualidade média baixa, mas a gente tem visto produtos cada vez melhores, produtos mais destacados, produtos com maior relevância, produtos mais impactantes, e até trouxe aqui, né, esse produtor, essa produtora aqui, chamada Queira de Condelo, que ela, pô, ganhou um super destaque internacional, fazendo vinhos muito legais, e inclusive está chegando no Brasil agora, a Célula está importando, ela trazendo para o Brasil da Emília Romanha, fazendo vinhos de uma qualidade muito, muito alta, né, muito interessante isso, e fazendo vinhos mais frescos, mais leves, com bastante sabor, e com uma qualidade média alta. Essa nova onda do vinho italiano, a gente tem visto também que mesmo regiões e denominações menos destacadas, ou áreas menos destacadas, aparecendo com bons produtos, com produtos que antes, muitas vezes, a gente associava a qualidades menores. Emília Romanha é um exemplo, né, a gente sempre associou a vinhos de menos qualidade, mas a Sangiovese como um todo, que é a uva principal aqui, vamos falar, tinta da Itália Central, acho que a gente poderia destacar aí, né, uvas tintas, com certeza a Sangiovese, a Montepulciano, e uvas brancas, a Trebiano e a Verdicchio, são joveses incríveis que há vindo aqui da Emília Romanha, uma qualidade muito alta, né, que a Arde Condelo é um exemplo, e chega no Brasil, e isso é muito legal. E eu acho que esse momento dessa diversidade é, talvez como o mais representativo dessa diversidade, porque a Itália sempre teve diversidade, seja esse ponto de qualidade média maior. Diversidade, mas com qualidade média maior. Não dá mais para a gente dizer que só porque é de uma área, ou só porque é de uma região, ou só porque é de uma denominação, ou só porque é de um vilarejo, ou só porque tem ou não qualidade. Isso não dá mais para se dizer na Itália. Isso é muito legal. E aí a gente chega na Umbria. A gente chega na Umbria. Mostrei para vocês antes uma foto que eu fiz da Umbria. Aqui é uma foto, é Assisi, que para mim é uma das cidades mais incríveis da Umbria. A Umbria é uma cidade, é uma região que mistura muito de áreas colinares, de colinas, áreas planas e áreas montanhosas. E se a gente voltar naquela foto que eu fiz da Umbria antes, a gente vê lá a cadeia dos apeninos e os vinhedos aqui em áreas franas, essa foto aqui é da Arnaldo Caprai, um dos grandes produtores da Umbria. E a gente consegue ver muito desse relevo úmbrio. E a Umbria, que durante muito tempo ficou em uma região que não tem acesso ao mar, e que acabava sendo de menor prestígio, de modo geral, para os seus vinhos, agora virou a curva completamente. Eu lembro que a Umbria, ela sempre pagou um preço por ser um pouco mais... ter um pouco menos de personalidade nos vinhos, né? A gente falava da Toscana com Chianti, com Brunello, falava de... O próprio Marque, mesmo sendo mais interiorano, tinha... tinha não, tem a Verdicco como uma uva branca de muito prestígio, tanto que os vinhos brancos mais premiados da Itália vêm do Marque com o Verdicco. Mas a Umbria sempre naquele meio do caminho. E a Umbria, ela conseguiu se reencontrar muito bem. Esse trabalho, ele vem acontecendo já há algumas décadas, eu poderia destacar a própria Lungarotti, que faz um trabalho muito incrível na Umbria, né? É louvável, assim. A própria Arnaldo Caprai, fazendo um trabalho muito legal. Mas o que a gente tem visto na Umbria? Um crescimento muito grande de estrutura para ir no turismo, aonde poder receber mais o turista interessado pelo vinho e ter uma experiência melhor, né? As experiências de... Pô, falei para vocês, né? A experiência que eu tive lá na Lungarotti foi incrível, né? O responsável lá pelo atendimento ficou comigo horas, conversando, mostrando, contando história e super receptivo e, pô, isso é incrível, sabe? A gente poder provar as linhas e ele com a maior boa vontade do mundo, explicando e contando e abrindo os vinhos e a gente degustando, tanto que eu tinha que fazer uma visita rápida na Lungarotti, eu fiquei horas a mais, horas, e me atrasei, inclusive, tinha um jantar e tal, acabei me atrasando. Mas foi incrível, foi incrível, porque ele estava preocupado em mostrar o que ele faz e contar o que eles são e falar sobre os vinhos, gente, isso é extremamente precioso. E até um tempo atrás a gente falava, na Itália, poxa, na Itália às vezes é um pouco mais difícil visitar as regiões, visitar os produtores e tal. Isso também está mudando bastante. Isso é muito positivo. E na Umbria, claro, a gente pode destacar essas duas, essas duas DOCGs que são as duas DOCGs da Umbria, que é Tordiano, Reserva e Montefalco, Sagrantino, sendo que o destaque da Tordiano é com a Sangiovese e o destaque da Montefalco, Sagrantino, é, claro, com a Sagrantino, que é aquela uva extremamente potente, intensa, é uma uva tardia, mas com uma concentração, faz vinhos extremamente tânicos, pesados. Mas, olha que interessante, por mais que ela seja uma uva tardia, e até vou trazer para vocês aqui, ontem, claro, aproveitando que estava rodando vinhedos, eu fiz uma foto aqui para vocês verem da Sagrantino e olha como a Sagrantino ela é um cacho pequeno, olha a coloração dessa uva, a Vindima da Itália já aconteceu, a Sagrantino não, a Sagrantino vai ser colhida daqui a algumas semanas ainda, provavelmente a Sagrantino vai ser colhida daqui a três, quatro semanas, ela é uma uva extremamente tardia e faz vinhos muito tânicos, vinhos muito intensos, ok, a gente se acostumou com o Sagrantino assim, né, é uma uva autóctone aqui muito clássica da Umbria, mas sabe que os vinhos que eu tenho provado de Sagrantino estão ficando também mais frescos, é uma uva tânica, então tipo, não vai provar um vinho de Sagrantino sem tanino, não, praticamente não vai existir, mas provando Sagrantino com uma qualidade muito alta, mais frescos, mais fáceis de serem tomados, mais fáceis de serem consumidos, e aí eu destaco, por exemplo, aqui na Umbria, a própria denominação de Tordiano, Tordiano tem a DOC, né, a base de Sangiovese, e o Tordiano Reserva também a base de Sangiovese, tanto que o vinho que eu escolhi para degustar com vocês hoje, ele é um vinho à base de Sangiovese, inclusive dessa denominação chamada Tordiano, é uma denominação menos comum no Brasil, a gente não está tão acostumado, aliás, a Umbria é uma região um pouco menos comum no Brasil, esse é o Rubesco, 2019, da Lungarotti, e chama muita atenção, os rótulos são lindos, isso é outro ponto extremamente importante da Itália, olha como os rótulos estão ficando mais lindos, olha que elegante, em alto relevo, olha que bonito, olha que todo marcadinho, todo desenhado, cuidado na grafia, melhorou muito os rótulos italianos, melhorou, já vinham melhorando, mas ficaram muito mais bonitos, ficaram muito mais elegantes, então servia aqui uma dose do Rubesco, que ele é um vinho que ele é 90% Sangiovese, 10% Colorino, Sangiovese, ela é uma uva tânica, uma uva também que traz vinhos com um pouco mais de tanino, muita acidez, são vinhos que muitas vezes quando novos eles são um pouco mais duros, um pouco mais difíceis, e aqui entra Colorino em 10%, exatamente para trazer um pouco mais de cor, Colorino, mas também trazer um pouco mais de maciez para o vinho, porque ele é um vinho para ser consumido um pouco mais jovem, está certo, esse aqui é 2019, está agora no mercado, ele passa um ano em bote de madeira grande, e depois passa pelo menos um ano em garrafa, então está agora no mercado, mas a gente pode ver aqui, ele tem uma intensidade, vamos lá, vamos botar essa intensidade média, e visualmente, é um vinho, é um vermelho, rubi bem bonito, bem vívido, a Colorino traz um pouco mais de cor, normalmente a Sangiovese tem essa intensidade de cor, média menos, quase na média, mas nem tanto a parte visual, mas principalmente em nariz, com muita fruta vermelha, mas uma fruta vermelha madura, sabe aquela nota, aquela cereja, aquela cereja madura, tem um toquezinho meio de, um puxadinho para uma cereja que amadureceu bastante, também mais suculenta, aquela nota de, toquezinho de amor maduro, mas essa nota de chá, uma nota de chá verde, toquezinho especiado, ele tem uma boa amplitude de aromas, mas principalmente ele é fresco, em boca, primeiro gole, a gente não avalia, mas você sente esse tanino, presente, mas mais macio, não é tão, tão marcado com muitas ações de alvese, o colorino também está dando uma maciada aqui, você sente essa acidez muito presente, enfim, um pouco mais fácil de ser consumido bem nessa linha que a gente está falando, vinhos um pouco mais fáceis, vinhos que não são tão pesados, não são tão desgastantes, um bom frescor em boca, e tanto no nariz, esse perfil de fruta fresca, quanto em boca também aparece esse perfil de fruta fresca, um vinho com uma versatilidade um pouquinho maior, então a gente sente aqui esse vinho com um pouco mais de recurso, pode ser utilizado para uma gastronomia, aliás, eu abri esse vinho e eu vou usar ele para harmonizar, né, provavelmente uma, alguma coisa de carne aqui, porque ele comporta, né, não muito intenso, não muito, não muita gordura, mas um pouco mais de suculência na carne, e, e esse sabor direto, suas características mais fáceis de ser consumido, vinho gostoso, né, mas entrega bem em boca, características estruturais e vinho seco, danino médio mais, mas já um pouco mais macio, acidez média mais, corpo médio, sabor, uma persistência média, mas principalmente essa facilidade de consumo para um sangiovese relativamente novo, que aqui é muito interessante, é um vinho versátil, vinho com recurso, mas entregando muito bem, e esse é um outro ponto importante quando a gente fala dos vinhos da região central da Itália, a gente vai começar a ver vinhos de regiões diferentes aparecendo um pouco mais, e eu considero isso extremamente importante, né, vinhos antes de denominações menos conhecidas e denominações menos destacadas, que aparecendo muito mais, e eu considero isso bem importante, né, e se a gente olha essa, esse mapa, né, da que a gente falou, esse mapa das vinhas, das influências, principalmente de altitude, a Umbria, ela mistura muito dessas características aqui na Itália central, né, mistura muito desses relevos, um pouco mais de altitude, principalmente no centro, a gente viu a foto de Assis, né, Assis, área um pouco mais alta, aliás, quem vai, Assis consegue ver muito bem a Umbria como um todo, né, começa a ver as colinas, depois algumas áreas mais planas, é uma região bem, a Umbria como um todo, é uma região muito agrícola, mas muito, muito bonita, e um ponto que me chamou muita atenção na Umbria foi exatamente essa, essa evolução nas estruturas para receber o turismo, vinhos mais frescos, muito do que a gente tem falado, mas essa capacidade para receber o turista, o enoturista, ou as pessoas que vão visitar, assim, acho que isso aí é um ponto bem, bem importante. Deixa eu trazer umas perguntas de vocês aqui, a Jane perguntou, qual seria a harmonização perfeita na sua opinião? Para esse vinho, ah, eu colocaria aqui uma carne, junto com, primeira carne, uma carne com um pouco mais de, não muito gorda, aquelas carnes muito pesadas, mas aqui daqui a pouco, aquele bife, aquele entrecozinho só, né, aquele entreco que tu só dá uma grelhada nele, fica bom, esse vinho, acho que com carne de, aqui tem bastante, né, maiale, aquele porco, que com muito sabor, muito saboroso, acho que aqui também é muito bem, a carne de porco, ela é uma carne um pouco mais seca, de modo geral, claro, sempre depende do corte, mas ela é uma carne que, ela é um pouquinho mais, ela precisa um pouco mais de acidez no vinho, acho que aqui vai muito bem, a carne de porco não é aquela carne tão saborosa, esse vinho aqui, ele é um vinho que tem sabor, que tem acidez, não é tão pesado, a carne de porco não é tão pesada, então acho que dá para fazer aí um contraponto interessante, eu iria com certeza aqui com uma carne de porco, acho que é bem bacana. Deixa eu ver o que mais aqui, o Fernando falando, professor, que espetacular que é Brunel de Montaltino da Estela de Campalto, super elegante, é, Fernando, Estela de Campalto é fora de curva, né, Estela de Campalto é um dos grandes vinhos do mundo, né, Estela espetacular, provei agora, pouquíssimos dias atrás, o Brunel da Estela de Campalto 2015, é um negócio de tomar de joelho, simplesmente maravilhoso, é, é, simplesmente maravilhoso, né, vou dizer para vocês, então, fora de curva, vamos ver aqui, que mais, ah, Josi, eu acho muito legal esse movimento, geram vinhos únicos, não meramente comerciais, acho que é a melhor forma de especializar, é isso aí, Josi, eu gosto também, a gente também tem sempre lembrar que, cada produtor tem seu estilo, tem sua linha, tem os produtores que fazem um pouco mais de volume, para vinhos que serem mais fáceis para chegar ao consumidor, vinhos mais econômicos, e nada errado com isso, acho que tem consumidor para tudo, mas eu também gosto dessa linha, como você fala, de vinho um pouco mais, né, vamos lá, considerar vinhos um pouco mais autênticos, buscando o que cada região tem de diferencial, aliás, eu estava falando com um sommelier, que é um amigo meu, e é um sommelier importante, que é de uma loja super importante, aqui da Itália, e ele estava falando que, na visão dele, o que consegue expressar mais, o terroir, e o lugar, e as características, na visão dele, claro, são vinhos monovarietais, porque com uma única variedade, tem um único perfil, fica mais fácil de se entender, porque o blend, você faz aí uma diversidade grande, de possibilidades, de entender, das características do vinho, ou seja, alterar um pouco, no bom sentido, as características do vinho, eu entendo um pouco do que ele fala, não é que eu concordo, 100% com ele, porque eu acho que tem vinhos blends, que são incríveis, muito bons, e que expressam muito bem local, como, por exemplo, Bordeaux, na França, mas, entendo essa visão dele, sabe, de também, de valorizar o que é monovarietal, o que é vinho de um único lugar, com uma única outra, nunca esquecendo, que muitas vezes, os vinhos monovarietais, também são blends, de uma única variedade, de diferentes áreas, o Marcelo perguntou, essa tendência de mudança, do perfil dos vinhos italianos, tem alguma influência, dos vinhos produzidos, no novo mundo? Boa pergunta, Marcelo, eu vou dizer que é o seguinte, não é a influência, do novo mundo, é a influência global, que está acontecendo, no mundo como um todo, e versus o que o consumidor quer, versus o que o produtor, está afim de fazer, gosta de fazer, eu acho que é muito isso, eu acho que vem muito nessa onda, de ganha todo mundo, ganha todo mundo, acho que isso, acho que isso é bacana, vamos ver aqui, a Rafaela perguntou, bom dia professor, gostaria de saber, qual vinho prevalece na Itália, se é o velho ou o novo mundo, e qual prevalece atualmente, no mundo todo, pergunta bem ampla, Rafaela, na Itália atualmente, o que prevalece, é a ideia do vinho italiano, uma linguagem, provavelmente mais, vou chamar mais moderna, os vinhos estão ficando, um pouco menos pesados, e cansativos, agora no mundo inteiro, o que a gente está vendo, vinhos um pouco com essa linha, vinhos menos pesados, e vinhos um pouco mais leves, frescos, diretos, com uma valorização de local, e mão do produtor, é isso que a gente tem visto, acho que esse é um ponto, bem importante, uma última pergunta aqui, daí a gente vai para a aula, depois a gente volta para mais perguntas, a Carla Puccini perguntando, qual é o vinho mais representativo da Emília, deve ser a Emília Romanha, depende, no meu entendimento, a uva mais representativa da Emília Romanha, hoje é a Sangiovese, tem alguns cortes interessantes, Sangiovese acho que aparece muito bem, tem bastante Trebiano também, na Emília Romanha, com o vinho branco, a Lambrusco é a mais plantada, acaba tendo um destaque grande, nem a mais plantada, que a Trebiano é a uva mais plantada, da Emília Romanha, mais representativa, no sentido de qualidade, eu diria que é a Sangiovese, com certeza, é a Sangiovese, tá, vamos passar mais um pouquinho de aula, conteúdo, vamos entrar na Regione Marca, e depois eu volto para mais algumas interações, Regione Marca, está aqui, ou seja, o Marca, que é onde eu estou, solo muito rico em calcário, vocês podem ver que essa, essa montainha aqui, extremamente branca, o solo aqui é extremamente calcário, cheira a calcário, cheira a calcário, um troço impressionante, quando chove, ontem estava chovendo aqui, e o cheiro a calcário, tu pega aquele calcário, ele tem um cheiro muito peculiar, tá, mas é mineral, o cheiro mineral, o mineral não é volátil, e tal, não vou entrar nessa discussão, mas tem um cheiro muito peculiar, e esse cheiro é muito, não vou dizer o que passa para o vinho, mas eu vou dizer que os vinhos aqui, eles têm muito do perfil do solo calcário, são vinhos com um frescor muito grande, são vinhos com uma acidez muito destacada, são vinhos bem representativos, o Marque, com certeza, a uva mais representativa do Marque, é a Verdict, que é a uva branca, tanto em duas denominações bem importantes aqui, Verdict de Matelica, e Verdict de Castelliese, sou completamente apaixonado por Verdict, é uma uva branca, que faz vinhos mais intensos, mas com muita acidez, vinhos com um pouco mais de corpo, as Giotidias, tanto o Verdict de Castelliese reserva, tanto o Verdict de Matelica reserva, são vinhos com muito sabor, uma persistência maior, e são simplesmente espetaculares, as duas uvas tintas do Marque, São Geovese Montepulciano, a gente tem um Marque, muitos diferentes perfis de vinhos, o que a gente tem visto no Marque como um todo, é um pouco mais dos vinhos rosês aparecendo, vinhos espumantes são a grande onda do Marque, mas vinhos espumantes com mais sabor, principalmente utilizando a Verdict, acidez, um pouco mais de peso, um pouco mais de sabor, o Marque tem uma coisa muito legal, porque é Verdict, o Verdict é uma uva branca, essa uva branca com um pouco mais de intensidade, e isso é muito legal, eu sempre gostei muito dos vinhos do Marque, desculpa, fechou o microfone, porque estava coçando um pouquinho o nariz, mas o Marque sempre foi vinhos com um pouco mais de sabor, sempre foi um vinho com um pouco mais de intensidade, principalmente vinhos brancos, e é Verdict, é uma uva que eu sou completamente apaixonado, o que Verdict entrega de qualidade para vinho é um negócio impressionante, realmente me chama a atenção, e aqui que eu estou, aqui onde estou eu, estou nessa cidadezinha, lindíssima, chamada Matélica, interiorana, no meio de uma cadeia de montanhas, dentro de um vale, chamado Vale do Ézimo, e eu estou aqui, inclusive transmitindo a aula diretamente para vocês, e logo, logo vocês vão estar postando algumas coisas daqui para vocês visualizarem aí, certo? Logo, logo chegamos aí, porque tem bastante coisa aqui acontecendo, certo? E tem muita coisa legal no Marque também, a gente é um lugar muito lindo, gastronomicamente, culturalmente, historicamente, é um negócio simplesmente incrível. Lácio, Itália Central, cuja capital é Roma, lugares lindíssimos para se conhecer, históricos, Roma, sem comentários, para mim, talvez seja a cidade mais impactante do mundo, talvez seja Roma, não só pelo Império Romano, mas porque Roma é um museu a seu aberto, tudo incrível, você anda em Roma, tem coisas incríveis, tem três DOCGs, muitas DOCs, mas aqui, a Lácio como um todo, o que a gente tem visto de mudança bem significativa, são pontos bem interessantes, porque as caças internacionais cada vez mais importantes aqui, cada vez mais disparadas, mas a gente tem visto a qualidade média de algumas denominações clássicas aqui, como o próprio caso de frascate, principalmente o frascate superior, que é uma Jot-D, que usa mal vazia, que é uma uva aromática, ficando mais equilibrados, ficando mais interessantes, ficando mais amplos em sabor, ficando mais amplos em características, um pouco mais equilibrados, um pouco menos pesados, mas as castas internacionais aparecendo muito bem, muito, muito bem mesmo. Lácio acabava sendo também uma daquelas regiões que tinha um pouco menos de prestígio, do que outras, como o próprio, o próprio Toscana, e outras aqui em volta, mas acho que Lácio está caminhando bem, por mais que ainda seja muito urbano, porque Lácio é a capital, tem Roma ali, aquela cidade que é a grande referência da região, mas a qualidade média, principalmente saindo um pouco dessa área urbana, área um pouco mais periférica, principalmente continental, a qualidade média tem subido. E se tem outra região na Itália Central que a qualidade média tem subido, é Abruzzo. Gente, Abruzzo é uma daquelas regiões que ficou muito famosa pelos seus vinhos de muito volume, principalmente com uma uva tinta chamada Montepulciano e uma uva branca chamada Trebiano. Muito vinho de volume vem do Abruzzo, muito vinho barato vem do Abruzzo, principalmente tinto com a Montepulciano. E a gente tem visto a qualidade média dos vinhos de Abruzzo também está subindo. Uma valorização maior de algumas áreas, vinhos, o produtor fazendo uma diferença, a gente sempre teve dois grandes produtores referência no Abruzzo, que é Valentini e Emílio Pepe. São duas grandes referências e vinhos cobrando muito caro pelos seus vinhos, até botei a foto do Valentini aqui. Mas agora outros produtores seguindo um pouco essa linha deles, fazendo vinhos com muito sabor, fazendo vinhos extremamente interessantes, vinhos com características amplas, sabor, equilíbrio, persistência e subindo a régua. Não só para cobrar aqueles vinhos baratinhos, dois euros, uma garrafa, como é comum a gente achar nos supermercados da Itália toda, mas subindo a régua e provando, trazendo o consumidor mais experiência, o consumidor provar a experiência melhor, entregando mais qualidade. E acho que esse é um ponto para Abruzzo como um todo, vinhos com mais qualidade. E a qualidade está subindo. Não é uma coisa automática, a gente não se vira uma chave, os vinhos disparam em qualidade, não é isso. Mas a qualidade média subindo e chamando a atenção. Então, atenção Abruzzo, porque é entregando qualidades cada vez mais interessantes. Molise. Molise é daquelas regiões pequenininhas, é daquelas regiões que só a Itália consegue ter, é uma região inteira extremamente pequena, aconchegante, pequenininha, bonitinha, queridinha. É a Molise, né? É coisa mais fofa, né? Que é a Molise. Mas, assim, não tem um grande prestígio para vir. Aqui a Sangiovese, ela é super importante, é claro, é uma uva significativa, mas aqui começa a aparecer um pouquinho uma outra uva tinta, mais intensa, mais potente, que é a Leânico, que é aquela uva que tem mais tanino, que tem um pouco mais de peso, faz vinhos mais gastronômicos. Mas uma coisa legal é que, mesmo Molise, que é uma região pequenininha, fazendo muito bem esse contraponto entre a Leânico e a Sangiovese, e também entre a Leânico e a Montepulciano, porque a Montepulciano, ela é uma uva que, ela traz macias para o vinho. Ela tem um pouco mais de cor, tanino é macio, tem caráter de fruta madura, fruta preta madura, mas são vinhos mais fáceis de serem consumidos como um todo. A Leânico é uma uva dura, é uma uva tânica, é uma uva pesada, faz vinhos gastronômicos, então a Montepulciano dá uma maciada na brincadeira aqui, nos cortes. E Molise, eu acho que tem muito isso, tem um produtor que eu gosto muito, chama Dinagem Morante, Dinagem Morante é muito legal, e chegava no Brasil, não está chegando, mas fazendo vinhos com esse corte bem interessante, brincando um pouquinho com a Sangiovese, mas principalmente brincando no bom sentido, fazendo vinhos interessantes aí, uma mistura entre Montepulciano e Aliane. Novo momento da Itália, permissão com que regiões menores, pequenas e menos famosas, como é o caso de Molise na Itália Central, e o que a gente está vendo acontecer lá no norte da Itália, também lá no Vale da Osta, regiões que tinham bem menos prestígio, porque elas eram muito pequenas, trazendo uma qualidade alta, subindo a régua no perfil de vinhos, e ganhando destaque. Atenção a essas regiões pequenas, atenção ao Vale da Osta, atenção à Molise, atenção que ninguém dava nada por elas, e elas estão vindo, atenção, escutem o que eu estou falando, porque em breve vocês vão lembrar, estou promovendo um vinho do Vale da Osta, que eu nem sabia que existia lá na Itália. as regiões são lindas, estão conseguindo ter um trabalho mais consistente, estão conseguindo vender direto a mercados importantes, e olha, atenção, essas regiões menores, dentre elas, a nossa queridíssima Molise. Que é legal, né? É legal a gente olhar assim como, olha que linda essa foto, né? Olha que linda essa foto da Itália Central, essa foto também eu fiz alguns dias atrás, mas olha que bonito, né? Olha que, olha o que é essa paisagem, olha o que é essa entrega, né? De beleza natural, e olha que bonito, né? Você tomar um vinho aqui, olhando essa paisagem, entendendo um pouco esse contexto, ou olhando, né? Um pouco esse contexto, olhando um pouco essa paisagem como um todo, degustando um vinho, né? Então, eu estou tomando um vinho da Itália Central, né? Então, poder tomar um vinho e pensar que esse vinho vem desse lugar, que as uvas estão aqui, vem com essa influência de terroir, vem com essas características, tem essa ideia como um todo, de, né? Entregar qualidade, de entregar uma, mais do que a qualidade média, né? Eu poderia dizer para vocês, com clareza e consistência, entregar um pouco mais do que é local, entregar um pouco mais do que é específico, e indo para essa linha, falei para vocês, a Itália, ela tem uma coisa que para mim é única, a Itália consegue entregar, questão, a parte gastronômica, com poucos ingredientes e muito sabor, a gastronomia italiana, são poucos ingredientes e muito sabor, se a gente, consegue levar isso para o vinho, se a Itália conseguir entregar isso no vinho, ou seja, muito sabor nos seus vinhos, aí ela fica imbatível, né? Imagina o maior produtor de vinhos do mundo, também ter a capacidade de entregar uma qualidade muito, muito alta, e não é que não entregue, a gente tem vinhos com uma qualidade muito alta na Itália, mas a gente também tem na Itália um volume muito grande, vinhos muito simples, se a Itália consegue subir essa régua, olha o que a gente vai ter no mercado, como possibilidade de provar vinhos com uma experiência melhor, com uma vivência melhor, né? vivência não só do vinho, características sensoriais, mas a gente nos remeter a um lugar, as suas características, a Itália vai ser imbatível, né? Porque realmente aí a gente tem uma diversidade tão grande subindo a régua, com certeza a gente vai ter muita coisa legal aí para vivenciar dos vinhos italianos. A Giane trouxe aqui a Itália, tem sofrido com a questão de mudanças climáticas? Tem, tem. Esse verão foi muito quente aqui, a gente tem visto verões cada vez mais quentes, secos, e produtores cada vez lutando mais aí com essa questão de mudança climática, tá? Com certeza. E muita coisa acontecendo, né? Então vai ter muita coisa legal aí vindo, mas também muitos desafios aí dos produtores como um todo, né? Legal, as interações de vocês dizendo muita coisa sobre a questão das uvas italianas, sobre o perfil dos vinhos, sobre essa questão de, até da mudança climática, mas eu acho que a mudança como um todo, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, vai mudar, tá mudando, e vai mudar cada vez mais rápido. E é legal a gente poder viver e degustar vinhos que sejam representativos do lugar, seja qual for a uva, seja qual for o estilo, seja qual for o perfil, mas a gente pegar um vinho e dizer, e nos remeter a isso, né? Eu pego aqui o Rubesco e disse, nossa, me remete muito a Sangiovese, me remete muito a Itália Central, né? Esse perfil, essas características de Sangiovese, provar o vinho. E a gente viveu um pouco mais, né? Dessa experiência, dessa gastronomia, dessa cultura, dessa história, através do vinho. Não é isso? Eu acho que simplesmente a gente vai me pagar, não é isso que nos traz aqui. A nossa, a querer aprender sobre vinho, tá desbravando o mundo dos vinhos. Legal, turma? Bacana, né? Bacana a gente andar um pouquinho pela Itália Central, ver um pouquinho do que é e o que tá acontecendo. Eu transmiti essa aula pra vocês aqui com bastante conteúdo, mas principalmente com bastante atualidade, do que a gente tá vendo aqui, do que a gente tá rodando, do que a gente tá vivendo. Lembra? Eu tô transmitindo essa aula aqui, ao vivo, aqui do Centro Italiano de Análise Sensoriale, aqui na Região de Marques, do Laboratório do Tias. E logo posto aí um pouco mais de imagens e alguns conteúdos aqui da Itália Central pra vocês e aqui do Tias também. Certo? Acho que foi bem legal. Obrigado pelas interações. Deixar um beijo especial pra vocês. Muito mais que especial. Aqui no nosso brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.